Os dois times estão vendo que eles têm a chance de ir pro playoff aí. Não, 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 não. Beleza, Stewie. Beleza, Elijão. Ô, 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 o Aliquid tá dura hoje, hein? Ó, ó o Stewie. O Elijão tomou muito caldo de cana. Caldo de quê? Decana. Aí. Caramba, adulto. Um vida louca consciente, hein? Olha aí o vida louca, mano. Calma, ele não tem kit. Calma, calma. Que? Isso não deu tempo, né? Por que esse homem tem um grafite no Major? Ah, pô, velho, que jogo é ele. Gal, olha esse pistol e esse forçado, velho. Se prepara aí o coração na mesa aí que esse jogo, velho. Obrigado.